Eles são inspirados pelas gargalhadas que deixam a vida mais leve, mais colorida, mais divertida. Eles têm muitos trabalhos impecáveis e de humor inteligente. E hoje vão comentar as notícias que estão no peso das hard news. Boa tarde ao ator e diretor de teatro, que é o Roberto Camargo, e eu também ator e comediante, Darren DeMarc. É isso? É, mas pode brasileirar. Darwin DeMarc, pode ser. Obrigado. Como é que é? Porque Darwin, hoje no Brasil, é Darwin. É Darwin. É Darwin, né? E o DeMarc é italiano. Quer dizer, você é inglês, italiano, é tudo junto. É uma mistura. E meu avô é de Arapiraca, né? É alagoano. Ah, eu conheço a Arapiraca. Sabe por quê? Minha avó é mineira. Eu vou explicar por que eu gosto de Arapiraca. E pouca gente sabe disso. Eu não fumo, eu detesto cigarro. É a terra do fumo. Mas eu gosto de charuto. Olha só. O melhor fumo do nosso país está lá em Arapiraca. Falei, bomagem? Não, é a terra do fumo. É a terra do fumo. E outra, você falou do nome, né? Darwin. Tem uma outra curiosidade minha, que eu sou... As minhas avós, por parte de pai, chama Vespertina. E por parte de mãe, chama Matutina. Muito legal, muito legal. E é verdade, está no registro. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho imensa simpatia pelo Tessinsana, até porque eu tive, há 15 anos atrás, o privilégio de começar a falar do Tessinsana. Ele tem uns 18 anos já. 18 anos. Aqui no programa com a Grace Janoukas. Eu comecei a me interessar muito por isso. Isso revolucionou, na minha visão, o humor no nosso país. Eu sei que é muito difícil, Roberto, hoje, e Darwin, a gente fazer humor. Não pode nada. O mundo ficou chato. Qualquer coisa que você fala é motivo para te arrebentarem a vida. Enfim, mas vamos falar dos personagens de vocês? Vamos. Podem falar. Quem começa, Darwin ou Roberto? Acho que o Robertinho está mais tempo, bem mais tempo do que desde o começo, né? Não, o Roberto é freguês aqui. É, então. Eu é a primeira vez. Pois é. Eu comecei junto com a Grace, a Tessinsana, em 2001, né? Fundamos eu, Grace, Marcelo Mansfield e Otávio Mendes. Você comentou que está difícil fazer humor. Na verdade, nunca foi fácil, né, Rony? Humor é muito difícil porque é uma matemática, né? Tem aquela construção da frase até chegar na piada. Então, e o humor inteligente também, eu acho que é praticamente uma redundância. Porque se não for inteligente, não é humor, né? Não tem como. Olha, eu estou vendo as fotos ali. Opa! E eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade. Já falei isso 400 mil vezes aqui. Você, eu conto uma história triste aqui. E eu, agora, apresentando o programa, se eu contar uma história triste, vou fazer todo mundo chorar. Quero ver, fazer rir. É. É muito difícil. Esse é um mundo amargo. Sem humor, a minha vida seria uma tragédia. Fizemos uma pesquisa, uma vez aqui, no nosso programa, quando era à noite, fizemos uma pesquisa para saber, chamava-se Visão Masculina. Fizemos com os homens. Podia entrar homem aqui, como nós três aqui e Francisco. Então, era assim, só tinha homem. Fizemos uma pesquisa. O que é que o homem mais gosta de uma mulher? Claro, apareceu bumbum, peito, apareceu tudo. Mas, quem ganhou com mais de 80% na mulher? O bom humor. Sim. Olha que coisa estranha, inusitada. As pessoas gostam mais de humor do que de bumbum, de peito, de outras coisas. Enfim, o humor é uma coisa fundamental na vida. E nesse mundo amargo e chato que a gente está vivendo, não é? E o humor é um facilitador também, para assuntos mais complexos, mais duros mesmo. O humor aborda com uma leveza e com uma outra visão, assim, que traz uma... Com graça, né? Com graça, é um facilitador mesmo. Esse quadro, esse programa, são de notícias verdadeiras, mas absolutamente fora de propósito, bizarras mesmo. Eu não sei qual foi a notícia mais bizarra que vocês já leram ultimamente. Cada barbaridade que eu estou lendo. A última que eu li foi que a Rainha Elizabeth, no almoço com o Trump, usou uma tiara de arruda para espantar. Só bobagem. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus. Bom, para a alegria reinar aqui, inclusive, a sexta-feira ficar mais leve ainda, nós vamos comentar a notícia que caiu na nossa rede, né? Nosso agradecimento, então, a G1, a Globo.com e ao R7. Primeira notícia. Não é possível. Cachorro sequestra carro policial no Texas. Tem uma foto, vamos mostrar. O que é isso, gente? Veja só. Policiais... Ali está. Policiais responderam a um chamado sobre um cachorro agressivo que estava solto na rua. Quando o oficial chegou ao local, acidentalmente deixou a porta dianteira do carro aberta. O cachorro entrou no carro e não deixou mais o policial entrar. Com a ajuda das autoridades de controle animal, o cão acabou sendo controlado e brincou. A polícia levando sobre custódia o cachorro, acusado de sequestrar uma viatura e comer a carne seca do lanche dos policiais. Olha que pode, meu Deus. Eu acho que o maior crime foi ele ter roubado o lanche dos policiais, né? Olha, eu vou dizer, cachorro bravo eu sei que é um terror, mas há quem diga que cachorro pequeno não faz mal a ninguém. Eu discordo. Também. Sabe aqueles pinchers assassinos de calcanhar? Os pequenininhos são os que se acham os grandões. Juram que são enormes e que são feras. Eu tenho quatro cachorros, muito bem, assim, assado, assim, meio, e tem uma porcaria desse tamanho, a Wendy. É uma viewer desse tamaninho. Nossa. Uma fera. Chegou alguém, não avança em todos os grandes, os caras não fazem nada com ela. Desse tamaninho. E se alguém tocar a campainha, meu Deus do céu, bota a casa abaixo latindo. É, todo mundo acorda. Agora, tem uma história boa com animais, vocês? Eu falei de uma aqui agora. Ah, eu tenho três cachorros, inclusive, assim, estão tudo na casa de um amigo, porque eu moro em apartamento hoje, não dá mais pra ter. Mas a Gaia, que foi a cachorra que é minha mesmo, tem a Hebe, o Jô Soares e a Gaia. Ah, que legal! Parece os meus galos, que eu tenho lá. Ah, eu tenho o Neymar, eu tenho o Obama, eu tenho o Will, que é um azul, que agora o Will Smith fez o papel do gênio, ele é todo azul. E eu tenho um blue brown, que é azul, então agora é o Will, ele, porque é azul. Então tem a Hebe, que é toda pintada, a Gaia, que é branquinha, e o Jô, que chegou agora, o Jô Soares, que é um pretinho, assim, mas ele é o eixozinho da casa. Porque ele chega e ele salta, assim, ele parece, não sei o que parece o Jô Soares, assim, é insuportável. Não, o Lucas Jô, pelo amor de Deus. Insuportável pra mim é elogio, você sabe disso. Mas é uma delícia os três, assim. Eu tinha um gato, chamado Elvis, que pensava que era cachorro, eu acho, porque ele trazia bolinha pra eu jogar e ele me devolvia. E quando eu chegava em casa, ele deitava de barriga pra cima pra eu ir lá. Isso é cachorro. É cachorro. Cachorro. Eu acho que ele foi cachorro numa outra encarnação. Eu tenho uma cachorrinha chamada Bini, é uma bior também, e o negócio dela é bolinha e você chega perto, ela já vira de barriga pra cima e você coçar a barriga. Isso é coisa de cachorro, não é cachorro. Não, ele jurava. E antes de vir pra cá, eu escutei uma notícia que os cachorros desenvolveram uma capacidade de fazer chantagem emocional. Emocional com os olhinhos, eu li, eu li isso, eu li isso, eu li. Desenvolveram um músculo ao redor dos olhos que fazem aquela galinha. E você se derrete, dá tudo, né? Isso é verdade. Eu vi uma vez que cachorro também tem inteligência que eles conseguem ler a nossa face. Sim. E por isso eles chantageam com o que eles estão querendo, né? Porque eles sabem exatamente como a gente vai reagir. Safados. Safados. E tem essa história de cão que lada não morde? Vocês acreditam nisso? Não. Também não. Não, também não. Na dúvida, eu corro. Eu também corro. Eu também. Bom, vamos continuar com a nossa pauta aqui. Vamos lá. Ex-preso agradece por ser visto cinco estrelas que recebeu na prisão na Holanda. Ah, na Holanda. A piada tá aí, não? Tá. A polícia da cidade de Denhelder publicou uma foto do presente e do cartão. O preso, identificado apenas como B, escreveu. Obrigado pelo bom tratamento. Definitivamente cinco estrelas. Mas eu não quero voltar. Obrigado, B. Tá ali, ó. Tá vendo? O departamento garantiu que iria transmitir os agradecimentos aos oficiais responsáveis. Definitivamente, aqui no Brasil, Dário, que você falou, não seria assim. Não, o salsichão nosso é outro, né? O que constaria no bilhete daqui? Eu acho que o horário não permite. Mas tenta de uma forma mais branda dizer o que constaria nesse... Simpático policial. É. Você tem mãe viva? Ah, sim. Ela frequenta... Ela mora naquela casa com a luzinha vermelha do lado de fora? Exato. É isso aí, né? A luz pisca. Isso é uma mordomia, mas eu não sei. Qual foi a maior mordomia que vocês tiveram na vida? A mordomia? Eu acho que a gente tem mordomia, assim... A gente viaja muito com a Terça Insana, né? E agora a gente volta a viajar, começa agora... Hoje a gente já começa a viajar, estamos indo para Campinas daqui e os produtores locais dão muita mordomia. Então, sempre que a gente chega em hotel, normalmente tem, às vezes, um agrado, um brigadeiro, um bombom, os jantares depois dos shows. Eu acho que isso é uma mordomia. Que vocês não pedem nada. Eu vou explicar. Chega esses artistas... Artista tem aquela coisa, né? Tem síndrome de Deus, alguns de professor de Deus, e querem tudo e podem tudo. Quero 48 toalhas brancas bordadas na ponta com fiozinho lila-rose. Champanhe, não sei o que. Você sabe disso, né? Isso é muito comum no mundo inteiro. Essa coisa aqui no Brasil, então, é muito forte. O catering hoje, desses artistas mais famosos, quando vão fazer show, o camarim está infestado de tudo e muita coisa. O produtor bota porque está em contrato. Sim. Mas, contrariado. Aí, todos os meus shows, quando eu cantava, era assim. O que que... Qual é o catering dele? Água mineral com gás e garrafa térmica com café. Sem açúcar, com açucareiro do lado. Era isso. Mas, nunca, eu entrei num camarim que não tivesse champanhe, tudo que você puder. Mas, que todo mundo pede, eu não pedia nada. Os caras mandam, como fazem com vocês. Porque é um terror. Os caras pedem tudo. Sim. Pétalas de rosas azuis jogadas. Pra que isso? Estamos trabalhando. Estamos trabalhando e a gente já ganha tanta coisa, né? Claro, claro. Ganha o hotel, ganha passagem aérea. Não é tão legal, né? Eu acho que é por aí. Conhece lugares incríveis. Conheci o Brasil, conheci o país por causa da minha profissão. É, eu também. O mundo. Como minha carreira foi lá pro exterior, eu conheci o mundo inteiro. Sim. Em hotel cinco esteiras, viajando de primeira classe. Pô, tá ótimo, né? Tá bom demais. Quanto custa eu pagar pra fazer isso? Pra fazer o que você mais gosta de fazer na vida. É o que tinha que pagar. Não é? Olha a outra aqui. Invasor, entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina e vai embora, sem roubar nada. Ah, que vagina. Diferente daqui. O morador Nate Roman, de 44 anos, disse ao jornal Boston Globe que em 15 de maio, ao voltar pra casa, notou que ela estava limpa, com as camas feitas, os tapetes aspirados, os banheiros limpos. Ele disse que estranhou a situação e chamou a polícia. Você sabe por quê? Isso, chamou a polícia, vou explicar por quê. Lá nos Estados Unidos, invasão de domicílio é crime hediondo. Mesmo que não faça nada. É, é crime hediondo. Se você entrar numa casa sem ser convidado, pular um muro, não tem muro lá nas casas, mas se você invadir uma casa e for fuzilado, o proprietário da casa ganhou a medalha, aqui ele vai preso. Enfim, é assim, agora, por isso chamaram a polícia, porque não se pode entrar na casa de ninguém lá, sem ser convidado. Ah, mas um marginal que limpa a casa, né? Isso não é um marginal, isso é um craque, esse é um grande... Se você estiver aqui no Brasil, passe em casa. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Estou aceitando uma invasão desse, quem me dera. Vocês tiveram já visita suspeita, assim, na casa ou seja? Ai, minhas tias, adoro quando minhas tias vão me visitar, porque, juro por Deus, é aquela sensação de... Juro, elas passam, o almoço já tá pronto, e quando eu menos olho, assim, tô tomando café, a louça já tá toda limpa. Ai, que maravilha. Mesma coisa as minhas irmãs, quando me visitam, parece a fada da louça, parece... Ai, que maravilha. Eu saio da mesa, já tá tudo limpo. É igual comercial de TV, sabe? Sim, sim, sim. O pano é limpo, é incrível. Tias, vão sempre em casa. Ai, que maravilha. Bom, essa é pra deixar todo mundo de cabelo em pé, olha só. Garoto de 5 anos, afirma lembrar que morreu num incêndio na vida passada. O americano Luke, não é o Skywalker, é só o Luke mesmo, de apenas 5 anos, garante que já veio à Terra, como uma mulher negra de 30 anos, chamada Pam, e de ter falecido em 1993 ao saltar de um prédio em chamas. Ele se lembra de ser acordado pelos novos pais em sua nova vida. Para sua surpresa, sua mãe encontrou uma notícia sobre a morte de Pamela Robinson em um hotel no ano de 1993. E além disso, uma investigação feita em um programa de TV fez com que Luke identificasse a foto de Pam entre uma série de outras imagens de mulheres negras de 30 anos. Uau. Impressionante. Vocês acreditam em linhas passadas? Eu acredito. Eu acredito. Mas não quero conhecer esse menino, não. Eu morro de medo de fantasma. Vocês têm alguma história sobrenatural? Você sabe que a gente tem aqui, né? O quê? Eu não. A gente o quê? Mas tem teatro que a gente sabe que é mal-assombrado. Não diga qual é que eu já sei qual é. Ah, então. Mas tem teatro que é mal-assombrado e que você quer ir pra Cuxi acompanhado com alguém. É. Entendeu? Nossa, e tem donas de teatro que assombram o teatro, né? Elas entram por passagem secreta, tem morcego, enfim. Olha. Deus me livre esse menino. Abençoe, Deus. Não vem pro Brasil, não. Nós vamos pensando aqui numa coisa de faixas. Porque o brasileiro, ele fala a verdade por meio de faixas. Eu vi um monte de faixas no meio da rua e tal. E nós pegamos aqui umas coisas muito interessantes que eu queria mostrar pra vocês. A primeira delas é a seguinte. Olha, se eu te convidei, seja bem-vindo. Se eu não te convidei, por favor, meus seguranças são obrigados a ser. Não é sensacional? É. Eu vou dizer, isso é uma delicadeza explícita. É uma indireta direta. É claro. Exato. Porque nós, normalmente, trabalhamos com comunicação, nunca somos penetras. Nós somos convidados, né? Uma vez eu quis entrar numa coisa que eu detesto tudo de festa, de evento. Mas uma vez eu fui barrado também. Cadê a pulseirinha? Eu disse, não tem pulseirinha. Tem que ter credencial, senão não entra. E foi barrado mesmo. Olha, acontece isso. Bom, a Baby, Consuelo e o Pepeu foram barrados lá de Neiland. Não foi. Agora, vocês foram... Ninguém foi penetra aqui em Finestranium, né? Olha, Davi, você olhou pra mim e compensou muito. Não, já... Então, assim, eu tenho 39 anos, assim, mas hoje em dia não mais. Sim, mas... Mas já fui. Já fui penetra em festa. Sem problemas maiores? Sem problemas, mas a festa inteira eu sabia que você estava penetrando, né? Mas, enfim, coisa de jovem. Eu devia ter uns 17, 18 anos. Você foi descoberto, não? Fui. Fui na cara de pau mesmo. Uau. Eu já recebi penetras, nunca... E você já foi? Já foi? Já foi, né? Já foi na cabeça dele. Mentira, eu tô brincando. Olha essa outra aí, da Lúcia. Olha aí. Lúcia, pague o Honda Civic que você tá usando. Assinado, Fábio. Lúcia, devolva o meu Honda Civic. Assinado, Fábio. Comprou o carro e não pagou. Os caras... Olha, isso é uma demolição emocional das pessoas, né? Esses devedores que estão esbanjando as coisas que... E devem. Acho horrível isso, gente. Pode, pode, não pode. Você sacode. Sim. Eu acho que é por aí. Não, e às vezes você deve dar uma satisfação, né? Bom, lógico. Dá uma satisfação, não espera a faixa chegar. Claro. Aprevou, Messias? Vamos provar essa delícia. Meu Deus do céu. Fernandor. Não, Francisco. Faz isso comigo não, Francisco. Maravilhoso. Obrigado. Maravilhoso, você é insuportável. Obrigado. Não faça isso comigo. Vamos aqui pro outro. Muito bom, delicioso. Essa aqui é. Passo o ponto. Aviso aos fofoqueiros de plantão. Não estou quebrada. Não estou falida. Não estou devendo. Porém, estou muito cansada. Passando o ponto. Esses fofoqueiros têm tudo quanto é canto, né? Oh, meu Deus do céu. Isso aí é mania de explicação, né? Até na faixa a pessoa explica, né? O porquê que ela está desistindo. Ela não quer ser falida, tadinha. Ai, ai, ai. Ninguém está perguntando. Mas é um papel de utilidade pública os fofoqueiros também, né? Ah, sim, sim. Eu faço amizade com as do meu bairro. É verdade. Eu não, eu fujo. Você é? Eu fujo. Eu morro de medo também. Fujo, quero distância. Quero agradecer muito a vocês. Vamos continuar jantando. Perdão, almoçando. Continuar almoçando. Mas eu quero só lembrar que a Terça Insana, 18 anos, está encartada no Teatro Folha. Belíssimo o teatro. Que fica no Shopping Pátio Higienópolis, que é outra referência. Na Avenida Higienópolis, a Avenida do mesmo nome, número 618. Em Higienópolis. Sábado, somente aos sábados, às 22 horas, até o dia 27 de julho. Sim. É isso? Sim. Exatamente. E hoje, dia 21, é isso? Hoje, a gente está começando a turnê da Terça Insana. Eu, Robertinho e a Grace, vamos estar aí viajando o Brasil inteiro. E aí, dá uma olhada na página, Terca Insana, barra oficial. É Terça sem cedilha. Ter Terça Insana oficial. No Facebook e no Instagram, que vai estar sempre a agenda nossa aí, das cidades que a gente vai estar passando. Lindo. Obrigado, minhas crianças. Obrigado a você. Imagina. Prazer. Sucesso cada vez maior. E vocês dois aí? Muito obrigado. Maravilha. Obrigado eu. Eu vou dizer, se eu tivesse que elencar as cinco melhores coisas do meu dia, certamente o Todo-Seu estaria em primeiro lugar. Fica comigo, então? Fica, né? Sem você não faz sentido nenhum. Volto já.